Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje E hoje, gente, eu estou vestindo Antaneta Casual Fashion Essa saia maravilhosa, ó Um couro eco Ela tem esses bolsos laterais Que são muito bons E a cintura alta O que permite com que a gente use uma camiseta amarrada Como eu estou Uma camisa também amarrada Ela deixa assim, ó A produção super, super chique É uma saia mid A Antaneta Casual Fashion Ela vai até você Ela faz uma linha fashion As meninas têm um super bom gosto Mas se você quiser comprar na loja Também pode comprar lá na Antaneta É só ligar e combinar Bom, eu preciso mostrar pra vocês Essa bolsa aqui do Pedro Pedro Toigo Olhem o que é a perfeição dessa bolsa Ela é toda, ó Arredondinha Olhem como ela é linda Ela dá um super estilo E essa aqui é em preto e branco Esse piton, ó Se vocês puderem ver Ele é branco embaixo E ela enche a produção de qualquer estilo Hoje eu vou assim pra fazer o meu tour feminíssima E outra coisa Eu não vou mostrar o sapato pra vocês da Boa Samaritana Porque hoje a gente fez uma matéria muito legal Com a Thaís Que é o nome que está por trás da marca E que vai nos falar da Boa Samaritana E mostrar produtos maravilhosos Então, ó, não sai daí Porque o programa está cheio de coisas muito bacanas O que é o nome que estáса? O que é o nome que está a Força?